Música Na última quinta-feira, dia 4, a comunidade de Novo Horizonte do Oeste se reuniu para celebrar o Arraial do Crass, promovido pelo Centro de Referência em Assistência Social. O evento trouxe alegria, música e dança para os moradores da região. Música A festa contou com a quadrilha animada, onde jovens, crianças e adultos se vestiram com roupas coloridas e dançaram ao som de músicas tradicionais. As barraquinhas de comidas e bebidas ofereceram quitutes deliciosos, como canjica, pé de moleque e quentão. Música Lorenza Trevisani, secretária de Assistência Social, conversou com a nossa equipe a respeito da festa. Esse momento foi montado, a gente sentou, planejou, devidamente, a gente também vê que o fluxo funciona juntamente com a Emater, o fluxo a gente trabalha com educação, saúde, pois a Emater também está no nosso fluxo de assistência social, e aí todos os nossos usuários são também produtores rurais. E aí, sentado com a Emater, sentei e a gente conversou com o Douglas e falando, por que não trazer essa parceria, ajudar forças com o produtor rural e fazer esse fortalecimento de vínculo familiar, esse serviço de convivência que a gente tem dentro do CRAS, fazer nesse momento, nesse dia tão especial como hoje. Além das atividades culturais, o Arreal também promoveu a primeira degustação pública de cafés especiais de produtores da região. O café dos produtores de Novo Horizonte do Oeste é destaque estadual e nacional, já ganhando três vezes a competição estadual do café, o Concafé. Douglas Hidalgo, gerente do Emater de Novo Horizonte do Oeste, conversou com a nossa equipe a respeito da degustação. Nós temos a felicidade, aqui em Novo Horizonte, de sermos tricampeões do concurso nacional, concurso nacional não, concurso estadual de café, que é o Concafé, e temos também a nossa produtora, que é a atual campeã do Floral da Premiada. E a gente está fazendo esse evento para trazer esses cafés, para divulgar ainda mais os nossos cafés para o nosso próprio público, para o nosso próprio público aqui de Novo Horizonte. E hoje os nossos cafés de Novo Horizonte levam o nome do nosso município a nível estadual, nacional e mundial. Nós temos cafés aqui dos nossos produtores, dos nossos cafeicultores, que estão sendo degustados na China, nos Emirados Árabes, no exterior, levando o nome do nosso município para o bem, levando para cima o nome do nosso município de Novo Horizonte. Então a gente está fazendo esse evento, contando com a participação, com a colaboração de todos os nossos produtores, dos nossos parceiros, para divulgar, a nossa intenção é divulgar cada vez mais a nossa cafeicultura aqui do nosso município. A satisfação do público foi notável. Eu estou achando muito boa, está sendo muito legal, está tudo bem decorado, os barracas e está boa. Já comeu algum lanche já daqui? Não, ainda não, estou juntando para comprar. Está boa, estou ajudando aqui, meu parceirinho de venda aqui, o Kev, que não pode faltar. E nós estamos vendendo aqui para comprar essa máquina de cabeleireiro, que eu já finalizei meu curso. Aí falta só mais uma máquina lá para mim, que essa máquina é cara, e eu estou vendendo aqui para ver se eu compro ela. Aí falta tesoura, eu já tenho tesoura, mas tenho que comprar outra, que é o fio, como é que é o fio mesmo? Esqueci o fio lá, mas aquela tesoura lá é cara. Aí eu estou vendendo para ver se eu consigo comprar elas, as coisas aí. Está brincadeira, daí o terceiro ano está vendendo cachorro quente, bastante legal aqui. Já comeu algum lanche já? Não, só no refri. Não, só no refri. Legenda por Sônia Ruberti